O que é o sistema de lendários da nova expansão World of Warcraft Legion? O que é o sistema de lendários? Existem lendários em World of Warcraft Legion são armaduras. Então, eles podem ser cordões, ombreiras, braceletes, anéis, calça, enquanto as armas são artefatos. Cada uma das especializações tem oito itens lendários específicos. Existem itens lendários que são para todas as classes, existem itens lendários que são para todas as especializações das classes, e existem itens lendários específicos para aquela especialização, que modificam as habilidades daquela especialização. E tem todo tipo de item lendário para o jogador. O que diferencia o item lendário do item normal? Primeiro, é o E-Level. O E-Level do item lendário é 895. É maior que o E-Level de item de raid. Mas a grande diferença é o bônus, o efeito do item lendário. Todo item lendário tem um efeito especial que caracteriza aquele item lendário. E esses efeitos podem ser de aumentar a sobrevivência do jogador, aumentar a movimentação do jogador, aumentar o dano do jogador, aumentar a cura que ele dá. Para vocês terem uma ideia de como funcionar os itens lendários, vamos dar uma olhada em alguns itens lendários do Mago de Gelo. O primeiro lendário é o Freed Eyes, Obra Magna de Chaverick. Esse é um dos lendários para todas as classes. O poder especial dele, o efeito, é ao ficar 5 segundos sem receber dano, você ganha um escudo de absorção equivalente a 15% do seu máximo de pontos de vida por 30 segundos. O efeito só pode ocorrer a cada 30 segundos. Um outro lendário do Mago é o fragmento da Exodar. Sua distorção temporal não causa deslocamento temporal em si próprio e não é afetado por deslocamento temporal e outros efeitos similares aplicados a você. O que ele quer dizer? Que o Mago de Gelo, que tiver esse lendário, pode usar heroísmo, sede de sangue, distorção temporal, a luta inteira. Saiu do cooldown, pode usar. Saiu do cooldown, pode usar. Porque ele não fica com debuff, exaustão ou deslocamento temporal. Outros itens lendários para vocês verem como funcionam. Malevolência Sindorei é um lendário do bruxo, que tem como efeito, por 25 segundos após lançar Evocar Demonarca ou Evocar Infernal, você e seus lacaios causam 30% a mais de dano. Pacto de Sangue do Enganador, um lendário do xamã elemental, que tem como efeito Choque Terreno, tem 30% de chance de restituir toda a voragem gasta. Você vai poder usar Choque Terreno duas, três, quatro vezes seguidas, sempre que ativar o efeito. Xanxi, mortalha do arcebispo Benedictus, é um lendário do sacerdote sagrado. E o efeito dele é, depois que o Espírito da Redenção se vai, você revive com até 100% dos seus pontos de vida, a depender da sua eficiência enquanto estava no Espírito da Redenção. Depois de reviver, você não pode se beneficiar de Espírito da Redenção por 10 minutos. O que ele é? É uma ressurreição de batalha do sacerdote sagrado. Quando ele morre, ele vira o Espírito da Redenção, e se ele curar muito seus aliados, ele pode reviver com até 100% de vida. Ele ganha o Batorreis automático tendo esse artefato. Agora que a gente viu que os itens lendários são muito poderosos, como os jogadores podem conseguir os itens lendários em World of Warcraft League? O jogador consegue os itens jogando a nova expansão. Sempre que o jogador fizer um conteúdo que ele pode ganhar uma recompensa, existe uma chance de receber um item lendário. Você pode pegar um item lendário fazendo quest, matando mobs, matando bosses de dungeon, matando bosses de raid, completando World Quest e Quests Mundiais, ou até vencendo batalhas de PvP. Mas o sistema tem uma parte muito importante. Quanto mais difícil o conteúdo que você estiver fazendo, maior a chance de receber um item lendário. O que isso quer dizer? Se você estiver matando um inimigo de level 101, você vai ter 0,1% de chance de receber um item lendário. Se você estiver matando um inimigo de level 110, a sua chance de receber um item lendário vai ser de 0,5%. Se você estiver fazendo uma dungeon normal, a chance de um item lendário é 1%. Agora, se você estiver fazendo uma dungeon mítica, level 5, porque as dungeons míticas na nova expansão têm níveis, quanto maior o nível, o mais difícil ela é. A sua chance, em vez de ser de 1%, vai ser de 2%. Se você estivesse fazendo uma raid de level mais fácil, a chance de você ganhar um item lendário vai ser menor. Isso também funciona para o PvP. Se você estiver fazendo um jogo de guerra, e o seu rank de PvP for 0, a chance de vir um item lendário vai ser baixa. Agora, se você estiver fazendo um battleground ranqueado, e você tiver rank pessoal 2.200, a chance de vir um item lendário vai ser muito maior. Esses números foram apenas para dar um exemplo para vocês de como vai funcionar o sistema de itens lendários. Oh, muito bom! Mas será que eu vou poder usar 8 itens lendários no meu personagem? Não. Quando World of Warcraft Legion for lançado, vai ter uma limitação que os jogadores só vão poder equipar 1 item lendário por vez. Então você vai poder ter 1, 2, 3, 4, 5 itens lendários, mas você vai poder usar apenas 1 item lendário por vez. Quando o jogador completar o upgrade da sua, seu salão de classe, o benefício vai ser ele poder usar um segundo item lendário. O salão de classe do jogador pode sofrer upgrades, e o bônus para você completar todos os upgrades vai ser habilitar o seu segundo item lendário para poder ser usado. Mas isso não é algo que acontece rápido, isso vai levar bastante tempo até completar esse primeiro upgrade. E o item lendário vai funcionar em qualquer lugar? Não. O item lendário vai estar liberado para todas as dungeons e para todas as raids de World of Warcraft Legion. Só que ele não vai funcionar no PVP instanciado. O jogador vai poder até utilizar o seu item lendário. Mas quando ele entrar na Arena do Battleground, o efeito do item lendário vai estar desabilitado. Não vai funcionar. Porém, no World PVP, o efeito do item lendário funciona sim. Esse vai ser o sistema do item lendário da nova expansão World of Warcraft Legion, em que os jogadores vão ter oito itens lendários por especialização. E para conseguir os itens lendários, basta fazer o conteúdo do jogo, fazer as quests, matar mobs, fazer dungeons, fazer raids, fazer o World Quest, ou fazer o PVP de World of Warcraft Legion. E o jogador, quando começar a expansão, vai estar limitado a poder utilizar apenas um item lendário. E depois que completar todos os upgrades do seu salão de classe, vai poder utilizar dois itens lendários. E os efeitos dos itens lendários vão estar desabilitados dentro do PVP instanciado, Arenas e Battleground. Mas vocês, o que vocês acharam do novo sistema de itens lendários do World of Warcraft Legion? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Qual parte vocês mais gostaram? Qual parte vocês não gostaram? Deixe nos comentários de edição aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês sobre os itens lendários do World of Warcraft Legion. E se você gosta do Codex, agora você pode ajudar. Nós criamos um sistema de assinatura em que a partir de apenas R$2,00, R$2,00 você assina e começa a usar o Codex. E atendendo a pedidos, um sistema de assinatura nacional em que você paga em reais. É só entrar no link www.padrim.com.br O link está na descrição. E ali você pode ir escolhendo os planos. R$2,00, R$4,00, R$10,00. Todo o valor ajuda bastante. E você pode pagar com cartão de crédito, débito em conta, boleto bancário, ticket de refeição, depósito em caixa, depósito no banco, a maneira que for melhor para vocês. E ajudando, você ainda ganha um recompensa. Vocês podem ter esse nome no início de todos os vídeos do Codex. Todos os vídeos. Vai aparecer o nome lá no início. Você pode participar de uma live com a gente, jogando, conversando, falando o que vocês acham sobre o jogo. Vocês têm prioridade e invite em todas as raids aqui do canal. Prioridade de loot. Também é para vocês. Um ranking especial na guilda do Codex em World of Warcraft, com o Ritere e outras vantagens. E ainda podem escolher um jogo para eu jogar durante 6 horas sem parar. Campo Minado, Tibia. Por favor, não escolham Tibia. Fallout, Winter 3. O jogo que vocês quiserem, a gente joga aqui. Então, entra lá, escolhe no plano e ajuda a gente a continuar fazendo esse serviço, trazendo informações, vídeos, novidades para vocês do World of Warcraft, World of Warcraft Legion e dos jogos da Blizzard. Muito obrigado para quem já ajuda. Muito obrigado para quem vai ajudar. www.padrim.com.br barra Lord Moéz. Codex, muito obrigado por assistir. E aí . . Obrigado.